Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Passando por aqui, resolvi registrar essa casa abandonada. Não poderia deixar de registrar esse lugar maravilhoso, cenário lindo. Eu acho muito bacana esse cenário, as vegetações daqui da Bahia. Olha só a natureza como sempre, retomando o que é dela. Nessa casa a gente já morou, já teve família, já faleceram, outros mudaram. E restou dessa casa somente as velhas lembranças. Casa toda puxada, janela, porta. Então, resolvi aqui trazer esse registro bacana pra vocês. Espero que vocês gostem. Eu, particularmente, gosto desse conteúdo. E esses momentos, casas abandonadas. Fica aqui, gente, na Bahia, tá bom? Passando por aqui, resolvi trazer esse conteúdo pra vocês mostrar a estrada. A estradinha aqui liga para o nosso povoado. Espero que vocês gostem. Valeu. Fui.